Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e bom rapaziada hoje estamos vindo aqui com o que? Carrozão Vlog e bom, hoje rapaziada vamos aqui, eita pô o banco tava solto, bom rapaziada hoje eu vou falar aí para vocês, cara e aí, será que quando que vai acontecer aí do valor da tabelazinha aqui do carrinho, como vocês estão vendo aí no vídeo no título, né? Quando que a tabelazinha aqui do corceta rapaziada vai abaixar? E aí, será que vai chegar esse dia? Será que vai chegar aí um tempozinho que vai abaixar? Por que que eu tô falando isso? Porque rapaziada, ainda esse carrinho aqui tem aí uma tabelinha bem alta, né? Em questão dos valores, os valores deles dele ainda continuam sendo altos, né rapaziada, aí é um carrinho que aqui no meu estado ele custa aí mais ou menos aí de 18, até chegou a aumentar, né? De uns tempos para cá aumentou, então custa aí de 18, 18, né? 17, 18 mil, dependendo do ano, até 20 mil, dependendo, né? É, você achar aí um de um 2012, cara, 20 mil, 22, 21 mil, e um desse aqui igual o meu, que é 2010, você acha ali, pô, mais ou menos 19 mil, 18 mil, mais tardar, né? Dependendo aí da quilometragem, bom, por exemplo aqui, ó, nesse aqui meu, esse aqui é 2010, ele até que tá com poucos quilômetros, eu considero pouco, né? Ele tá lá com 74 mil 920 km rodados, entendeu? Então 74 mil quilômetros rodados para um carro 2010 é muito baixo. É, eu já contei a história aqui, né, do carrinho, da gente aqui, já contei a história dele, já contei que ele foi um carrinho aí, que ficou até bastante tempo aí parado, né? Pelo antigo dono, né? Era uma dona, né? Que era dono dele, é, e ele ficou bastante parado, é um carrinho que, que, opa, show, vou passar aqui logo, o ônibuzinho, ele demora um pouquinho na saída, né? Ele é pesadão, então, para não atrapalhar ele, a gente, bom, toma logo lá, toma logo a primeira aí, acelerado. Ele é um carrinho que ficou um tempo parado, né? A dona dele acabou que um carro bateu na traseira, aí, enfim, ficou parado, aí ela, ah, eu já contei a história, tem uns vídeos aí no canal. Mas, é, é um carrinho aí que, é um carrinho que, continua com um valorzinho legal, legal não, né? Continua com um valorzinho alto, né? Para muita gente que deseja ter um carro, pô, às vezes fica naquela, pô, tal, o valor não abaixa, mas por que que não abaixa, Rafael? É porque, rapaziada, esse carro aqui, ele não tem uma, uma, uma fama ruim, entendeu? Ele não tem uma fama ruim, é claro que tem os seus, os seus contras, é claro que tem pessoas que reclamou dele, falou que, né? Enfim, sempre tem, mas não é um carro que tem algum problema crônico muito grave, que faça a maioria das pessoas não gostarem do carro, entendeu? São muitas das vezes coisas simples, assim, que não faz muita diferença e tal, coisas que a pessoa resolve fácil, enfim. Mas, é um carrinho que tem que ter uma boa fama e tal, então, tudo isso influencia, né? E aí, o carro acaba não, é, não ficando barato, o carro continua, permanece, é, com o valorzinho dele avantajado, mas, também ali, né, dando uma valorizada para quem tem, porque, é, por exemplo, alguns anos atrás, esse carro ali meio que deu uma perdida ali, ficou bem mais barato, é, se você for ver, tem anos, opa, vi um negócio ali na estrada, velho, se você for ver, tem alguns anos que ele tá custando 15, 16 mil, uns anos atrás aí, só que, ao passar aí do tempo, ele ficou mais caro, né? Então, ah, mano, envolvendo várias coisas aí, que ao longo do tempo aconteceu, entendeu? Então, tudo isso influenciou, fez o carro ficar aí com um valorzinho melhor e, mano, no, é isso, né? Mas, é aquela coisa que eu falei, é um carrinho que vale muito a pena, né? É igual o, por exemplo, o Celta também, é, foi até, eu acho que foi até uma estratégia aí, né, mano, da, da marca, que, pô, o Celta aí, motor VHCE, é, basicamente, tem o mesmo motor do que esse carro, entendeu? O meu aqui é o VHCE, e esse motorzinho é um motor bem aí, é, valorizado pela galera, mano, tem um ônibus aqui que, aquela coisa, o ônibus, ele vem como? Todo entortado, tá ligado? Dá até medo, mano, é, aqui, ó, aqui tem que, ó, fica só uma rua só, aí tem que ter muito cuidado, ó, entendeu? Então, é, rapaziada, o motor aí do, do Celta também é o VHCE 1.0 e tal, e outros, e foi um motorzinho bem falado aí pela galera, então, é um carrinho também bem valorizado, o Celta, mano, se você for parar pra ver os mais novos, pô, os valorzinhos bem elevado, cara, eu já vi Celta vendendo aí por quase 30 mil reais, entendeu? Então, assim, pra você ver que é um carro bem valorizado, que é um carro guerreiro e tal, do dia a dia ali, né, que a galera curte muito, então, quando, Rafael, o que vai acontecer aí é uma, meio que, um pouco de desvalorização aí do carro, pra poder comprar, você que tem vontade de comprar, bom, é o que eu falo pra vocês, é, pode ser que daqui uns anos diminua, pode ser, que é um carro também que, cara, o carro também não vai durar pra sempre ali na questão dele, é, de valorização, né, opa, calma aí, ônibus aqui, caraca, eu vou, eu vou virar pra cá, e eu vou virar pra cá, ó, deixa eu jogar assim, ó, vou jogar bem de lado, assim, ó, pra não ter nenhum problema, tá vendo? Porque aqui, como eu entro, se eu viro assim, a bunda fica pra rua, então, eu entro bem com ele um pouco de lado, que aí, o carro entra todo na faixa de virada, entendeu? Porque se não, já era. Então, rapaziada, é basicamente isso aí, né, que eu queria dizer pra vocês, em relação a esse ponto, né, espero que vocês tenham gostado do vídeozão, é, foi mais aí, né, falando aí, essas questões, né, e sim, acredito que daqui uns anos, pode ser sim que abaixo, porque como eu falei, o carro, ele acaba, aos pouquinhos, ele vai se desvalorizando, sim, em caso do ano, nenhum carro vai durar pra sempre ali no ano, né, então ele vai, sim, descendo ali, vai entrando um carro mais modernos, os carros mais modernos, vai ficando também mais barato, então, conforme vai ficando mais barato, por conta do tempo, né, ali, então, o carro vai ficando mais baratinho também, aí, os carros de 2010 e tal, que é mais antigo ainda, isso aí você pode ver com os carros de 2000, do ano 2000, por exemplo, vou citar aqui um, um golzinho, por exemplo, citar um golzinho que, bolinha aí 2000, ano 2000, que é aquele que eu tinha lá atrás, muito tempo atrás, já tive um carro muito bom, e que hoje em dia, cara, você encontra ele por menos de 10 mil reais, entendeu, porque é um carro já, mano, ano 2000, pô, você é louco, ano 2000, muito tempo, basicamente aí, o carro é mais velho que eu, entendeu, então, é, mas é um carrinho muito bom, entendeu, e que hoje em dia, eu já vi aí, 7, 8 mil reais, você consegue comprar um carro desse, entendeu, então, pra quem tá querendo um carro de entrada, mano, é um excelente veículo, pra poder começar, é isso, rapaziada, tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho também, e até os próximos vídeosão também aí no canal, pei, fui!